Quer suplementos bons e baratos? A Growth tem uma linha completa de suplementos. Tem whey protein, creatina, glutamina, pré-treino, vitaminas, além de uma linha completa de acessórios e até roupas de treino. Tudo o que você precisa. E usando o cupom de desconto TRESCHOSMAROMBA aqui do canal, você ganha um desconto extra na compra. Acesse diasuplementos.com.br e confira. João Gaines manda assim, ó. Estou em pré-contest para subir em Campinas dia 18 de março e estou fazendo 3 dias de treino e 1 de descanso. Peito, ombro, tríceps, costas, bíceps, trapézio e pernas. O que vocês acham? Como é que é a parada aí? Ele vai subir em Campinas dia 18. Está fazendo 3 dias de treino e 1 dia de descanso. Peito, ombro e tríceps, costas, bíceps e trapézio e pernas. Não tem nada de errado, mas também não dá para concluir. Sem conhecer. É, no shape, estrutura, mas de errado errado não tem. É uma divisão, inclusive, muito bem praticada. Uma boa divisão. 3 para 1 também é bem comum, bem ok. Está legal, João. Maquerov, mandou seu abonete, queridos. Twin, você acredita que um treino somente com progressão de carga, sem técnicas especiais, é suficiente para uma boa hipertrofia? Forte abraço e um cheiro. Sim, você pode progredir carga sem colocar técnica avançada. Existe essa possibilidade. Mas por que você vai descartar uma ferramenta? Não vejo muito sentido. É que o pessoal da progressão que defende bastante diz que, assim, uma abissérie talvez seja até... Chega até a falar que é inútil, né? É, depende muito do objetivo, sim. Melhor coisa é testar, né? Testa. É, e assim, também assim, um abissérie pode não ser muito útil, mas também não vai atrapalhar. Então, de repente o cara gosta, sente um pump, sabe? Só que faz uma abissérie mais tranquila, assim, não faz 12 com 12 movimentos. Faz 6 com 6 movimentos que vai ainda ficar naquele range ali de hipertrofia. Obrigado, Twin. Sempre nos enriquecendo de conhecimento. Com uma academia que fecha cedo na sexta e não abre de sábado e domingo? Caralho. Pô, já... Onde o cara tá? Qual a melhor divisão para quatro treinos e meio por semana? Troca de academia, mano. Não, treina quatro e, por exemplo, deixa para fazer na sexta-feira, às vezes, tipo, bíceps e antebraço. Não teria problema fazer um treino curto e outro longo. A divisão de treino é muito complicada, tá? Não dá para dizer. Mas eu acho que é legal falar isso. Você pode ter um treino mais longo e um mais curto, se for conveniente para você. Por exemplo, ah, eu vou um dia para a academia só para fazer trapézio. Pô, mas eu vou treinar em 20 minutos. Não, não tem problema. É conveniente para você, faz sentido. Não tem problema você fazer um treino. Não tem um tempo mínimo de treino. Sim. E ele quer quatro... Ele pode fazer os quatro treinos, esse meio dele fazer só aquele músculo que tem deficiência, por exemplo. Pode explorar. Daria para fazer isso? Sim, sim. Ou pode deixar off logo esse dia. Não vai. E aí, sim.